Isso Jesus em João 10,10 e próprio Cristo falou O ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir O ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir Se referindo a demônios, Satanás, os demônios, esses seres das trevas Só veio com o único objetivo Matar, roubar e destruir Na pessoa, na família, na casa, na sociedade Mas Jesus disse, porém eu vim vos trazer vida Fala, vida, vida plena Para que tenhas vida, vida e tenham em abundância Vida plena, vida em abundância É o nome do Senhor Jesus Então você que está aqui, você que está aqui Creia nisso, creia Você precisa crer, você precisa crer E há poder no nome de Jesus No nome de Jesus, os demônios se submetem No nome do Senhor Jesus Cristo, até as doenças, elas vão embora No nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança é alimentada Acima de qualquer coisa, é a transformação interior É a vida plena de Deus em nós, em nosso ser Há poder no nome de Jesus, fala Há poder no nome de Jesus Como diz no Salmo 91, você conhece Ele me invocará e eu lhe responderei Porque o que? Conheceu o meu nome Porque conheceu o meu nome O nome de Jesus Há poder no nome do Senhor Jesus Aleluia Todo joelho dobrará Tal ouve teu nome Deus há por nome Todo joelho dobrará Louvado seja teu nome Teu santo nome Todos joelhos dobrará Ao ouvir teu nome Ao ouvir teu nome Teu santo nome Em nome de Jesus nós repreendemos enfermidades Em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos Nós declaramos curas, libertação, restauração Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Senhor Que famílias sejam restauradas Que casamentos sejam restaurados Da autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Que pessoas sejam libertas Pessoas sejam libertas das drogas Pessoas sejam libertas do alcoolismo Do cigarro que é o tabagismo Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Declaramos curas Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Declaramos um batismo de caráter Um batismo de caráter A santidade, a renovação, a restauração, Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém? Fica aplaudir ao Senhor Glória, fica ao Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o Senhor Jesus Amém? Amém Sábado Sábado Que dia que é? Dia 1º Sábado Dia 1º Lá na Logos Só que lá na Logos Houve um evento aqui Agora do outro lado da cidade Sábado Dia 1º Tem escolha esperar Dois escolhas esperadas aqui já Agora vai ser lá do outro lado Com o Ministério Preto no Branco Tem que ouvir as canções Lá é limitado Espaço bem menor Bem menor do que esse E vai ser o dia inteiro De 10 até a noite Tem intervalos Terá intervalos 25 reais apenas O O passaporte Tá bom? Você divulga nas suas redes sociais Em nome do Senhor Jesus Amém? Vocês podem divulgar É um evento Escolhi esperar É um evento abençoado E eu creio Que Vidas serão alcançadas ali Tem um custo Pra fazer um evento daquele Numa proporção dessa E aquilo que Que vier Que abençoar Que sobrar É pra nós investirmos No Instituto Logos E também Na própria manutenção Da Rádio Logos FM Amém? Gente Quem aqui é ouvinte Da Rádio Logos FM? Glória a Deus Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Vocês vêem na programação Da Rádio Logos Pedição de dinheiro? Quem já ouviu? Pedindo dinheiro 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 Vocês não ouviram Pra gente estar com essa rádio No ar O custo dela mensal Chega a 120 mil Qual o valor? É muito dinheiro Muito E é mantido isso Com a igreja Pra glória de Deus Através dos dias Das ofertas Dos irmãos Daquilo que é feito Das vendas Dos CDs De blusas Que vende ali Da açaí Que tem ali atrás Quem já comeu açaí Daqui? Já experimentou? Você que não provou Prove Eu garanto pra você Você nunca mais Vai querer deixar De comer açaí Daí Não é aquela açaí De gelo Pedra de gelo Não É da melhor açaí Do Ceará Tá? Pode aprovar Pode ir lá e comer Pra você ver 50% Da açaí Consumida ali Fica aqui na igreja Que é pra abençoar É pra manutenção Da casa do Senhor Tá? Então Tem Tudo que é Aqui dentro É pra abençoar A obra de Deus Então tô falando isso Pra você Nós temos o Instituto Logos É um custo altíssimo Não sei se a gente Tem algum vídeo Não sei Não tem? Né Jorge? Deus proverá o cordeiro Né? Deus vai Já tem? Deus proverá Amém Domingo que vem Talvez a gente Deus chegue esse vídeo Pra gente mostrar Os trabalhos Que nós fazemos aqui Com o Instituto Logos Com o trabalho Com crianças Mãos que cria Dando curso De corte e costura Pessoas Tempo integral Que estão trabalhando Então uma igreja Que tem Esse trabalho Social E não vai ficar Só por aí Nós vamos mais além Deus tá levantando Pessoas aqui Nessa igreja Com o espírito Missionário Missionária Com vontade De cuidar de vidas De fazer obra E Eu quando me congreguei Numa igreja Nós realizávamos Um trabalho chamado Impacto de missões Trouxemos pra cá E eu tô orando Pra Deus levantar Um Zé Everaldo da vida Aí Um Júnior João Evangelista Júnior Que nós dois Éramos essa igreja E nós abraçamos A causa E nós Levantamos pessoas Hoje não tem um tempo Que eu tenho que estar Cuidando de rebanho É rádio Fazer programa Fazer cabeça Pro programa Diário Divino Uma série de coisas Mas eu creio que Deus Além Eu creio nisso Eu creio nisso Sabe Em nome de Jesus Deus já nos deu Uma ferramenta Poderosa Missionária Chamada Rádio Logos FM Através dessa rádio Eu creio que Muitas vidas Foram alcançadas Tiradas Tiradas Fazer dia Dia primeiro Tem um valor Tem Mas não é pro meu bolso Não Pode ter certeza É pra investir no ministério Tá bom? Em nome de Jesus Deus tem uma palavra Poderosa pra nós Hoje Abramos a nossa Bíblia No Evangelho de Cristo Jesus Escreveu o apóstolo João Capítulo 15 Capítulo 15 Versículo Primeiro Aleluia Já sabe quantos irmãos Eu tô vendo que eu tô envelhecendo Olha aqui essa foto Que chegou uma jovem Hoje ela é uma jovem E me entregou Dá pra colocar aí no telão? Era uma criança E eu vi que eu tô ficando velho mesmo Ela era uma criança E agora é uma jovem Uma moçona Pra glória do Senhor Jesus Com a mãe E me entregou Fiquei muito feliz Obrigado tá filha Deus abençoe Deus abençoe E por ver que Sua mãe E a sua casa Estão perseverando Em Cristo Jesus Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito Aleluia Vamos lá João capítulo Capítulo 15 Versículo 1 Eu sou a videira verdadeira E meu pai É o vidicultor O lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto Ele faz o que? Corta E toda vara que dá fruto Ele faz o que? A limpa Ele polda Limpar é poldar Fala comigo Poldar Para que dê mais Frutos Vós já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho Falado Até aqui Senhor Deus e Pai Pai aqui está o teu rebanho Nós somos as tuas ovelhas Tu és o nosso pastor E nós queremos Na tua palavra Que diz O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Tu és o nosso pastor Somos as tuas ovelhas Nos alimente Para a tua glória Pai Fala aos nossos corações Nós cremos Que há vida Na tua palavra Nós cremos Na palavra Rema Na revelada Que por trás Desses textos Dessas linhas Tem muitas coisas Tremendas Coisas espirituais Importantíssimas Para as nossas vidas Além daquilo que lemos Mas o Senhor Sempre tem mais É como um poço Que brota águas Assim é a tua palavra Pai Pai que a tua palavra Entre nos nossos corações E que ela produza Frutos para a tua glória Restaura A cada vida Pai eu te peço No nome de Jesus Pai Eu não venho aqui Pai para dar um discurso Para pregar bonito Ou pregar feio Ou falar bonito Ou falar feio Não Não Eu venho falar Da tua palavra Espírito Santo Glorifica o nome de Jesus Nessa tarde E noite Glorifica Espírito Santo O Senhor é quem convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo Do pecado Porque não creram em Cristo Da justiça Porque ele foi para o Pai Está sentado à direita Do Todo Poderoso Do juízo Porque o príncipe Deste mundo Já foi julgado Satanás Tu já foi julgado Os demônios Vocês já foram julgados Vocês já foram condenados Nós não vamos morar com vocês No lago de fogo De jeito nenhum Porque nós cremos No nome de Jesus E ele nos libertou De vocês Então Nós damos uma ordem Saia Não há espaço Para vocês Nesse lugar Em nome de Jesus Vocês já perderam O Senhor Hoje vai resgatar Muitas vidas Aqui Para a glória do Senhor Você já perdeu Você tem ideia De quantas vidas Você já perdeu hoje E quanto vai perder Até a noite Para a glória do Senhor Pois é Nós te amarramos E te expulsamos No nome de Jesus Amém E graças a Deus Irmãos Logo no versículo primeiro Você vê Jesus Dizendo Eu sou Eu sou A videira Fala A videira Isso tem um peso Muito Grande Nos ouvidos Dos seus ouvintes Para as quais Ele estava Ele estava Pregando Para as quais Ele estava Falando Tem um peso Muito grande Aos ouvidos Dos judeus Daqueles que Estavam ouvindo Quando ele Diz Eu sou a videira Porque no salmo No salmo 80 Versículo primeiro Da referência Que Israel É a videira Salmo 80 Versículo primeiro E diante Assim As pastor De Israel Dá ouvidos Tu que guias A José Como a um rebanho Que estás Entronizado Sobre os querubins E resplandece Perante Efraim Bejamim Manassés Que são tribos De Israel Desperta o teu poder E vem salvar-nos Ó Desperta o teu poder E vem Salvar-nos Reabilita nós A Deus Reabilita-nos A quem? É agraziado A Deus Faz resplandecer O teu rosto Para que Sejamos Para que sejamos Salvos Ah Senhor Deus Dos exércitos Até quando Indignarás Contra a oração Do teu povo O salmista está dizendo Até quando Te indignarás Contra a oração Do teu povo Parece que o salmista Está dizendo As orações Não estão sendo o que? Respondidas Não estão Fala Não estão Sendo respondidas Tu Os alimentas Com pão de lágrimas E lhes deste A beber lágrimas Em abundância Está falando Sofrimento Tu nos fazes Objeto de escárnio Entre nossos vizinhos E os nossos inimigos Zombam de nós Entre si Eles estão servindo Eles estão servindo de escárnos Reabilita-nos a Deus Nós Todos os exércitos Faz resplandecer O teu rosto Para que sejamos Salvos Fala É necessário A presença Do Senhor Para que haja Libertação E salvação Trouxestes Do Egito Uma videira Ó Trouxestes Do Egito Uma Videira Lançaste Fora as nações E plantaste Vocês é conhecedor Dos textos Sabe que Deus Tirou as nações Da terra de Canaã E deu como possessão A Israel E o Senhor Planta eles Preparaste-lhe lugar E ela Deitou Profundas Raízes E encheu A terra Os montes Cobriram-se Com as suas sombras E os cedros De Deus Com os seus ramos Está falando A videira Ela Estendeu A sua Ramagem Até o mar E os seus rebentos Até o rio Fala Coisas Espirituais Como também Da grandeza Do povo Que cresceu Por todos os lados Porque eles Derrubaste As cercas Preste atenção Porque ele Derrubaste As cercas De modo que A vídima Todos os que Passam Pelo caminho Vim de mão O javali Da selva A devasta E as feras Do campo Alimenta-se dela Está se alimentando De que? Da vide Da videira A Deus dos exércitos Volta-te Nós te rogamos Atende do céu E vê A visita E visita Esta Esta Videira E Ezequiel Capítulo 15 Estamos numa introdução Da palavra Amém? Quantos são apaixonados Pela palavra? Fala Palavra Que liberta Ezequiel Capítulo 15 Versículo 1 Diz De novo veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Agora o profeta Ezequiel Dizendo Filho do homem Que mais do que Qualquer outro Pau É o da videira O sarmento Que está entre As árvores Do bosque Ele está fazendo Uma pergunta Será que é? Tema-se dele Madeira Para fazer Alguma obra? Ou torna-se dele Alguma estaca Para se lhe Pendurar Algum traste? Eis que é lançado No fogo Aonde? Fala Fala lançado No fogo Para servir De pasto Eis que é lançado No fogo Para servir De pasto O fogo devora Ambas as suas Extremidades E o meio dela Fica também Queimado Serve Para alguma coisa? Aquilo que foi lançado No fogo Aquilo que foi queimado Serve para alguma coisa? Fala comigo Não Ora Quando estava inteiro Não servia Para obra alguma Quanto menos Estando consumido Ou carbonizado Pelo fogo Se faria Dele Qualquer obra? Ele pergunta Seis Portanto assim Diz o Senhor Deus Como entre as árvores Do bosque E o pau Da videira Que entreguei Para servir De pasto Ao fogo Assim entregarei Os habitantes De Jerusalém Sete E porei a minha face Contra eles Eles sairão do fogo Mas o fogo Os devorará E sabereis Que eu sou o Senhor Quando tiver posto A minha face Contra eles Oito Farei da terra Uma desolação Porquanto eles Se ouveram Traiçoeiramente Diz O Senhor Irmãos Eu creio Em tudo Que está escrito Na palavra De Deus Eu creio Nos dons Eu creio No dom De falar em língua No batismo Do Espírito Santo De interpretação De línguas Eu creio No dom De curas Eu creio E muitas pessoas Já foram curadas E são curadas E serão curadas Para a glória De Deus Agora porquê Que Deus também Não cura todos De uma vez só Porquê Ele cura um Outro e outro Para ele dizer Eu estou no meio De vocês Quem tiver fé Eu vou agir E vou curar Também Eu creio Nos dons Do Espírito Santo No dom De revelação Aquilo que Deus Dá a capacidade De uma pessoa Olhar para a outra E Deus Dá Todo o feedback Como se diz Da vida daquela pessoa Deus revela O oculto Profundo E o escondido Eu creio Eu creio No dom de discernir De discernimento De espírito Quando uma pessoa Vem e se aproxima E você é cheio Do Espírito Santo Tem um dom de discernir E você sabe Se o que está nela É o Espírito da verdade Ou o Espírito da mentira Eu creio Eu creio Nos dons Eu creio Creio nos frutos Do Espírito Santo Que é mais importante Do que qualquer outra coisa E os dons São ferramentas poderosas Nós cremos No poder Da palavra Do Senhor Agora O que é Que mais atrai O que é Que mais chama A atenção Das pessoas É tudo aquilo Que pode Resolver Os nossos Problemas Agora a pergunta é Qual é o pior problema Do ser humano Devemos parar Para pensar E nós somos seres Racionais Todo mundo aqui Para a glória de Deus É inteligente Senhor não Somos seres Inteligentes E o que é Mais importante Para a sua vida Devemos lembrar Que nossa Nossa vida Ela é passageira Ela é transitória Isso nós temos Que ter em mente Jamais devemos Nos esquecer Que temos Frazo de validade Aqui nessa terra Agora Precisamos Pontuar O que é Mais importante Para mim O que é Mais importante Para as nossas vidas Aquela pessoa Que é inteligente Ela sabe Responder O que é Mais importante Para ela Para mim É Deus Para mim É Deus A coisa mais importante Para mim É o Pai E assim como Ele é Um dia eu verei Tem mais alguém aqui Nós o veremos Para a glória Do Senhor Ele é mais importante Do que qualquer coisa Agora Ele deixou Seus princípios Deixou o seu caminho Para que nós Sigamos Para que nós Caminhamos Por esse Por esse caminho A Bíblia fala De promessas E eu creio Nas promessas Quantos creem Nas promessas Eu creio Nas promessas Existe a caixinha De promessas Mas eu não sou A favor delas Eu sou a favor De ler a Bíblia De Gênesis Apocalipse E meditar Em todos os textos Mas caixinha De promessa Não Por que as caixinhas De promessa Porque as caixinhas É o nosso horóscopo De cada dia É onde nós Vamos tirar mais Um versículo E dizer Deus diz assim Vai dar tudo certo Oh glória a Deus Obrigado No outro dia Nós abrimos A nossa caixinha De promessa Tiramos outro versículo E já sabemos Que será mais Um versículo de bênçãos Porque a caixinha É de Promessas Mas eu creio Nas promessas Também Que estão Nas sagradas escrituras Mas a palavra de Deus Também nos fala De exortação Agora se nós Colocarmos aqui Vamos vender Sem caixinhas De promessas Para vender E sem caixinhas De exortação Qual será que o povo Vai preferir comprar? Pergunta para o teu irmão Qual você compraria? Quantos estão pensando comigo? Quantos estão aqui comigo? Então Coloca Uma caixinha de exortação E uma caixinha de promessa Qual será que nós Temos coragem De abrir De manhãzinha E pegar aquele versículo Bíblico Para ler Já pensou? Chega numa casinha Numa caixinha De exortação E está escrito lá Arrependei-vos E convertei-vos Raça de víbora Quem vos ensinou A fugir da ira vindoura Pegamos outro versículo E abrimos e dizem Eis que o machado Está posto a raiz Aonde? Pronto para cortar Para colocar E lançar no fogo A igreja precisa amadurecer E nós vamos amadurecer juntos Na palavra de Deus Vamos amadurecer Porque Aprender A trabalhar Com a palavra de Deus É a melhor coisa Porque ela traz vida Para nossas vidas Para nossa família Para a vida Dos nossos filhos E para nossa descendência Como também Para esta sociedade Sim ou não? Jesus olha Para aqueles seus ouvintes E diz Eu sou a videira E meu pai É o agricultor No versículo 2 Todo ramo Que estando em mim Não dá fruto Ele retira E todo o que dá fruto Ele limpa Para que dê mais fruto ainda Ele vai limpar Para que dê mais fruto Então o Senhor É a videira E nós somos o que? Nós somos O ramo Fala Eu Sou O ramo Jesus É a videira É aquela Que tem a raiz Mas tem outra coisa Tremenda Que Jesus Quando Ele fala Eu sou Arde nos ouvidos Dos seus ouvintes Quando Jesus Cristo diz Eu sou Traz a memória deles Gênesis 15 e 1 Gênesis 31 e 13 Êxodo 3 14 e 15 Traz a mente De cada israelita De cada judeu Aquela palavra Eu sou E aqui Jesus Literalmente Está dizendo Eu sou Deus Em Gênesis Capítulo 15 Versículo 1 Gênesis Capítulo 15 Versículo 1 Vamos para a Bíblia Diz assim Passados esses acontecimentos O Senhor falou A Abrão Por intermédio de uma visão Por intermédio de uma visão Não temas A Abrão Eu sou Deus está dizendo Eu sou O teu escudo E grande Será A tua recompensa Deus fala Para você Eu sou O teu escudo E grande Será a tua recompensa Se você for fiel E andar na minha presença E ser fiel Deus falou Para Abrão Ande na minha presença E ser perfeito Deus quer Que nós andemos Na presença Dele Deus quer Que nós Nos acheguemos A Ele Mas Ele quer Que nós sejamos De mãos limpas Mas não é mão limpa De abençoar Não É limpas do pecado Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Diz a palavra Tiago Capítulo 4 Versículo 8 O Senhor vai falar Achegai-vos a mim Achegai-vos para Deus E Ele se chegará Para você Achega para o Senhor E o Senhor se achegará Para Mas Ele diz Limpai as mãos Pecadores E voz de espírito Vacilante Purificai o coração Fala As mãos Tem que ser limpa E como ter as mãos Limpas do pecado Somente pelo sangue De Jesus Chegai-vos a Deus E Ele chegará Para vós Chegar diante Nesse Senhor E permitir Que Ele trabalhe Nas nossas vidas Em Gênesis 31, 13 Gênesis 31, 13 E diz Eu sou o Deus Que te apareceu Em Betel Onde ungiste Uma coluna Onde me fizeste Um voto Levanta-te Pois sai Desta terra E volta-te Para a terra Da tua Parentela Fala Eu sou Deus De Betel Eu sou O Deus De Betel Eu sou O Deus Jacó Onde ungiste Uma coluna Onde me fizeste Um voto E levantaste Pois saísse Desta terra E voltou Para a terra Da tua Parentela Eu sou Deus Todos os Israelitas Sabiam Dessa palavra Eu sou Quando Jesus Diz para eles Eu sou A videira Verdadeira E meu Pai É o lavrador O avidicultor Essa palavra De maneira Maravilhosa Soa nos ouvidos De alguns Mas dos religiosos Soa de maneira dura Os religiosos Eles não aceitaram Eles não aceitavam Aquelas palavras De Cristo Jesus Por quê? Porque em Êxodo Capítulo 3 Versículo 14 Versículo 15 Quando Jesus diz Eu sou a videira Eu sou a videira Verdadeira Arrebete a eles Para Êxodo Quando Deus Chama Moisés Para tirá-los Da terra do Egito Respondeu Deus A Moisés Eu sou o que sou Deus está dizendo Para Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás Aos olhos de Israel Eu sou Me enviou A voz Versículo 15 E Deus disse mais A Moisés Assim dirás Aos filhos de Israel O Senhor O Deus De vossos pais O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó Me enviou A voz Este é o meu nome Eternamente Este é o meu memorial De geração Minha geração Fala Eu sou É o nome Do Senhor Como tantos nomes E Havé Elohim El Shaddai Jeová Quantos estão aqui? Os irmãos lá atrás Estão entendendo? Estão vindo bem atrás? Glória a Deus Jesus disse Eu sou a videira Êxodo 6 Êxodo capítulo 6 Versículo 7 Versículo 8 Estamos na introdução Amém? Diz assim Eu vos tomarei Eu vos tomarei Por meu povo E serei vosso Deus Olha Fala Glória a Deus Isso é maravilhoso Eu vos tomarei Por meu povo E serei vosso Deus E vós sabereis Que eu sou Jeová Vosso Deus Que vos tiro De debaixo Das cargas Dos egípcios 8 Eu vos entronizarei Na terra Que jurei dar A Abraão A Isaac E a Jacó E vou lá darei Por herança Eu Sou Eu Sou Agora tudo É uma questão De fé Cabe a mim E a você Cabe a todos nós Crer Ou não E como que eu creio Na palavra de Deus Me submetendo A palavra crer É fé É crer E fé E crer quer dizer Confiar Ou Eu confio Plenamente Nele Eu confio Plenamente Em Deus O Senhor O Senhor Ele começa A construir Uma palavra Para aquele povo Que está ouvindo Quando Ele diz Eu sou a videira Verdadeira E meu Pai É o agricultor E todo ramo Que estando Em mim Não dá fruto Ele retira E tudo que dá fruto Ele limpa Para que dê mais frutos Ainda Fala Ai As vezes Pregamos textos Versículos Isolados As vezes gostamos De aplicar O versículo 7 João Capítulo 15 Versículo 7 Que é o mesmo Dentro do mesmo Contexto Diz Se vós permaneceres Em mim As minhas palavras Permaneceres em vós Pedi o que quiser Desevui Será feito E a gente diz Olha Deus está dizendo E pegamos E vamos explorar A parte B Do versículo Deus está dizendo Tudo que vocês pedirem Em mim E vocês pedirem Crendo Eu farei Vai dar tudo certo Mas Deus está dizendo Todo ramo Que estando em mim Não dá fruto Ele tira Ele corta É melhor Sermos Poldados Do que Sermos Cortados Fala A polda É melhor Porque quando se polda É para que dê Mais frutos Mais frutos Fala assim Mais frutos Mais frutos Mais frutos E mais frutos No versículo No versículo 3 Vós já estáis limpos Pela palavra Que eu vos tenho Transmitido Vós já estáis limpos Pela palavra Que eu vos tenho Que eu vos tenho falado Por isso que a igreja A igreja de Cristo Jesus Nessa terra Ela precisa ter o prazer De ouvir a palavra de Deus E eu louvo a Deus Pela vida de vocês Precisa me aguentar Vim domingo Para ouvir o pastor Everaldo Pregando É porque Deus tem Alguma coisa aqui Nesse lugar Amém Então ouvir a palavra De Deus Você já estáis limpo E a forma de nós Sermos limpos É pela palavra Por isso que Cada pastor Cada líder de GC De pequeno grupo De célula Cada supervisor Cada pessoa Precisa entender Que quem transforma A vida das pessoas É a palavra Não são as estratégias Deus pode nos dar Estratégias Mas ela vem com a mensagem Com a palavra De Deus E a palavra de Deus É que transforma A palavra de Deus É que liberta A palavra de Deus É que alimenta A palavra de Deus É que dá Vida E nós temos que ter Essa identificação Com Cristo Eu sirvo Um Deus Que Ele é Quem é o nosso Deus? Fala Eu sei Quem é meu Deus Eu sei Quem eu estou servindo Eu não vacilo Eu não fico Variando De um lado Para o outro Vagando de um lado Para o outro Eu vivo Variando Não Eu estou firmado Eu tenho convicção Da minha fé E eu creio Que o meu Deus É todo poderoso Para fazer Do jeito dele Da maneira dele Para a glória dele E eu estou aqui Para viver E para ir até o fim Para a glória Do Senhor Estou Eu estou Agora eu vou me orientando Dentro da sua palavra Em Deuteronômio Quando eu afiar O calvário Eu sou o único Eu sou o único Eu sou o único Pregamos promessas Prove-me Para a vida Fala para Deus Eu vou Que está no controle De todas as coisas Eu sou o único Fudeira E depois que ela De uma poldagem Nem todo mundo Aqui trabalhou Na roça Conhece coisas Da roça Ou tem interesse De alguma coisa Pela roça Mas o Senhor Usava as coisas Da roça Para explicar Para o povo Olha uma poldação Uma videira Pode soltar Não conseguiu Tem volume Tem som Olha o barulho Ele está fazendo o que aí? Será que essa vídima Vai dar fruto? Deus hoje está desse jeito Ó Ó Ó Ó Deus está fazendo Eu creio que hoje Deus vai fazer isso aqui Deus está o que? Poldando Poldando quer dizer o que? Limpando Ó Ele cortou o tronco? Embaixo? Não Ó Ó Ó Amém Eu sou a videira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto Ele tira E todo que dá fruto Ele limpa Para que dê mais frutos Fala Mais frutos Quantos querem estar na videira Que é Cristo Você vai dar mais frutos Mais frutos Mais frutos Mais frutos A sua vida será frutífera Deus chamou para você ser frutífero Vai dar muitos Frutos Agora a pergunta é Qual é a ferramenta Que Deus usa Para Poldar E para limpar A resposta está aí Ó No versículo 3 Vós estáis limpos Vós estáis limpos Pela Por isso que eu e você Todos nós Precisamos nos identificarmos com a palavra de Cristo Precisamos ter prazer na palavra de Cristo Precisamos ter prazer na palavra de Cristo Nos sujeitar a palavra de Cristo Nos submetermos a palavra de Cristo Mesmo que esteja ardendo A pau da arde Mas não tem problema É para dar mais frutos Só que aquela que não dá frutos Depois um dia na frente eu vou mostrar um outro vídeo Ele cortando uma videira que não dá frutos Você viu ali que tem um tronco O que que ele vai fazer? Ele vai dar uma tentativa Ele vai lá no tronco e corta ela E pega tudo aquilo e joga no fogo e toca fogo Porque Jesus é a videira Fala Jesus é a raiz A vara Ela pode dar fruto por si só Não Os galhos dão fruto por si só Mata a raiz Para você ver se vai dar fruto lá em cima Não vai dar Para que os galhos e os ramos dêem muito frutos O tronco tem que ter vida E Cristo é a vida Ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Então nós estamos no tronco Estamos Nele E quando não se dá fruto Ele corta no tronco E joga fora Aí ele vai fazer um enxerto Fala Um enxerto Quem sabe o que é enxerto Ele vai pegar um daqueles galhos Daqueles que foram podados Cortados de uma videira Ele corta Pequenininho Desse tamanzinho Vai lá na cabeça do tronco E corta bem no meio Como se fosse uma cunha Abre Aí pega aquilo e limpa E coloca lá E aí faz um corativo Vamos dizer assim E joga a terra E aquilo que parecia impossível Vai começar Era impossível Aquilo que aparentemente é impossível Ter vida Um galho que foi enxertado no outro Passaram da vida Ter vida E depois dar frutos Aparentemente é impossível Mas vai se tornar um pé Que vai dar muitos frutos Para a glória a Deus E de repente Aquilo Aquele galho que foi enxertado Ele é alimentado Pelo sumo Da raiz que vem E de repente Ele começa a ter vida E ele começa a crescer Começa a crescer Começa a crescer Começa a dar muitos ramos E aí vai muitas vítimas Muitos cachos de uva De uva, perdão E passa a dar muitos frutos Ei, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Em nome de Jesus E Deus dá uma palavra Rema Não fique soberbo Na tua caminhada Porque ninguém é Insubstituível Deus está falando com uma pessoa Deus pode colocar outro No teu lugar Se arrependa Se conferta Se humilhe Seja humilde Porque senão Deus coloca outro Aconteceu com Israel Israel se achava os tais O nosso Deus é forte O nosso Deus é poderoso O nosso Deus O nosso Deus E eles humilharam As outras nações De repente Por eles Cometerem o pecado Da Da superpa De se acharem Que era melhor do que tudo E melhor do que os outros O que acontece com Israel Eles caem no laço do pecado Eles pecam E agora eles vão pecar Contra o seu próprio Deus E aquelas nações Que eles achavam Que elas Não tinha poder Sobre eles Que eles humilhavam E eles se tornarão Escravos delas Porque Deus permite Porque Deus Ele ama o pecador Mas ele abomina o pecado Vamos todos juntos Deus ama o pecador Porém Abomina o pecado Deus sempre está falando Ei povo meu Povo meu Atentam para as minhas palavras Eu creio Que para a glória Do Senhor Deus está levantando Nessa terra Não só aqui Mas em muitos lugares Do mundo inteiro Homens e mulheres Jovens Pessoas que tem o coragem De pregar a verdade Prepararam uma plataforma Para a próxima geração De avivalistas Que estão vindo por aí Mas de uma geração Que não vai buscar As mãos de Deus Mas vai buscar a face Porque quando se busca A face Deus trabalha Com as suas mãos Sempre o Senhor diz Escuta meu povo Cadê o povo de Deus? Escuta o meu povo Faça a diferença na terra Sejam exemplos Nas vossas famílias Sejam exemplos Nos vossos trabalhos Sejam exemplos Na onde vocês estudam Sejam exemplos Nas vossas ruas Sejam exemplos Para as vossas parentelas Sejam exemplos Para os vossos filhos Para os vossos pais Sejam exemplos De idoneidade De crentes Eu sou Abra sua bíblia Abra sua bíblia No salmo 50 Por favor No salmo 50 Versículo 7 Em diante Ouve Eu gosto Eu gosto da tradução Da Kim James Diz Escuta meu povo Ouve meu povo Povo meu Eu falarei Ouve Ah Israel Ah Israel Eu Te Protestarei Eu sou Deus O teu Deus Ele diz que vai fazer o que? Protestar Fala Protestar No 8 Não te repreendo Pelos teus sacrifícios Gente Olha Preste bem atenção nisso Olha o que está acontecendo hoje Não te repreendo Pelos teus sacrifícios Pois os teus holocaustos Estão de contínuo Perante mim Os teus holocaustos Sacrifícios Estão de perante Perante mim Contínuo Isto é todos os dias Perante mim Vocês sacrificam 9 Não Da tua casa Não aceitarei novilho Nem bodes Dos teus currais Deus está dizendo Oh não Da tua casa Não aceito mais novilhos Nem bodes Dos teus currais No 10 Ele diz Porque meu É todo o animal da selva E o gado Sobre milhares de outeiros Em todos os lugares Deus está dizendo Tudo é meu No 11 Conheço todas as aves dos montes E tudo que se move no campo É meu 12 Se eu tivesse fome Não tu diria Pois meu é o mundo E a tua plenitude Comerei eu carne de touros Ou beberei sangue de bodes Oferece a Deus Por sacrifício Oferece a Deus Por sacrifício Ações de Ações de E paga Ao altíssimo Os teus Votos 15 Invoca-me No dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Segura no 15 Por favor Vem aqui comigo Igreja O caminho É o caminho Da santidade Fala o caminho Da santidade É o caminho Do reconhecimento Reconhecemos O que nós somos Reconhecemos O que nós estamos fazendo Reconhecemos Os nossos pecados Pedimos perdão A Deus E pedimos também A sua ajuda Para não pecar mais Procuramos Nos alinhar No caminho Do amor Que traz o perdão Reconciliação O querer O bem Para o próximo Como para si mesmo Como para a sua casa Para a sua vida Para a sua família Este é o caminho Este é o primeiro plano Que Deus quer Depois Deus fala No 15 Invoca-me No dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Só que o que está Sendo ensinado hoje Vem aqui comigo Vem aqui Ensina-se Só a aclamar E a buscar A sacrificar É o que nós mais ouvimos Sacrifício 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 Sacrifica E tudo vai Ser solucionado Sacrifica 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 E pegamos os textos Do antigo testamento E contamos E o povo levava Os cordeiros Levava o sacrifício Para o templo de Salomão Levava o sacrifício E aí Deus fazia isso Deus fazia aquilo Mas não se prega Ou textos como esses Que diz Olha Eu quero Muito mais do que isso Isso aí Você acha que eu não tenho animais Agora pastor Por que que Deus Pedia que o povo Levasse sacrifício Para o templo Para o tabernáculo Para a tenda do testemunho Por que? Era para que ele Ali estava Era uma sombra Do cordeiro Que viria salvar o mundo Que era Cristo Jesus E eles tinham que crer Mesmo pegando um animal E levando E levava um animal E aquele animal Era imolado Era o carete Isso é Tinha o pescoço cortado Era ali Eu fazia o carete O sangue descia E aí Espergia o sangue Da oblação Da Espergia sobre o altar E aquele povo Era perdoado Aquele povo Era remido Isto é Em Hebreus Está escrito Se por um sangue De um animal De um bode Cobria o pecado De uma nação Imagine o sangue Do cordeiro De Deus Cristo Jesus Que derramou O sangue dele Pela tua vida Então imagina O sangue De Jesus É pelo sangue Fala É pelo sangue É pelo sangue É pelo sangue De Cristo Vamos voltar Para o texto Salmo 50 6 Quantos estão comigo Mas ao ímpio Diz Deus Que fazes tu Em recitares Os meus estatutos Ó os religiosos São como ímpios Para Deus Mas que fazes tu Em recitares Os meus estatutos E em Tomares o meu pacto Na tua boca Na boca Fala na boca Tem que vir pro coração Visto que aborreces A correção Olha aqui Vistes que aborreces A E lanças A minha palavra Para trás de ti Ei Vem aqui Comigo Eu já fui pregar Em lugar Deus começou A me dar uma palavra dura Uma palavra dessa Que não é aquela Que as vezes As pessoas querem ouvir E com 20 minutos As pessoas começaram A se levantar E começaram a ir embora Diz Eu vou lá Vou vir aqui Para a igreja Para estar ouvindo Um homem desse Está vendo aí O que está escrito Estamos numa campanha E quarta-feira Nós estamos numa campanha Derrubando as muralhas Quebrando as fortalezas Do inimigo Da nossa alma E vale para todos os cultos Estamos orando E Deus já está operando E fazendo milagres Mas quarta-feira Aqui uma palavra Foi mais ou menos Desse jeito Se achegar E vos amigos Chegarei E os avós Eu vi Quando pessoas Começaram a levantar Algumas pessoas Levantaram e foram embora É tipo assim Eu venho para cá Saber de uma campanha E eu quero Eu sou acostumado Na campanha Do receba Receba Me vai agora Pega Vai lá Amém Deixa para o final Se tivesse esperado No final Tinha isso Calma Tudo tem uma história Você é adulto É desse tamanho Mas um dia Você foi um feto Dentro de um ventre E levou nove meses Para nascer Nasci com sete Amém Mas foi sete mesmo Foi sete dias Tudo tem um tempo Tem um processo Tem uma construção Deus está construindo aqui Fala Deus Está Me construindo Me ajuda a pregar Fala para o teu irmão Eu estou em obras Estou em reforma Deus está me construindo Volta lá Salmo 50 Vamos continuar Visto que aborreces A correção E lanças As minhas palavras Para trás de ti Quando vês Um ladrão Tu te comprases nele E tens parte Com os Atúteros Olha que coisa terrível Solta a tua boca Para o mal E a tua língua Trama Enganos E a tua língua Trama o que? Enganos Vinte Bora Tu Te sentas A falar Contra teu irmão Quem já viu Alguém falando Mal do outro? Nunca Aqui não tem isso Só lá no Jardim Robru Pensa no lugar Para o povo Falar mal dos outros É lá do outro lado Do país Tu Tu te Sentas Sentas A falar Contra teu irmão Difamas O filho De tua mãe Se fala mal Do próprio irmão Imagina Da pessoa Que ele odeia Se fala mal Se fala mal da pessoa Imagina dos outros Estas coisas tem feito E eu me calei Pensavas Que na verdade Eu era como tu Mas eu te Arguirei E tudo te porei à vista E tudo te porei à vista Considerai pois isto Vós que vos esqueceis de Deus Para que eu não vos despedace Fala Meu Deus Jesus Sem que haja Quem vos livre 23 Isso é Aquele que oferece Aquele que Oferece por sacrifício Ações de graças Me glorifica E aquele que Bem Ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação De Deus Fala assim comigo Por Cristo E por meio de Cristo Através da minha vida A luz A salvação A vida A esperança Chegou Na minha casa Na minha família Chegou na sua casa Chegou na sua família Levanta a sua mão Por favor Em nome de Jesus Deus Nós cremos nessa palavra Através dessa vida Que está com essas mãos levantadas O Senhor vai usá-los Para a tua glória Na casa deles Na família deles Eu creio Pai Em nome de Jesus Quando essas mãos Foram levantadas Dentro da sua própria casa E declara A vida Vai ter vida Salvação Vai ter salvação Libertação Haverá salvação Provisão Provisão Vai ter provisão O milagre do Senhor Na casa deles Meu Deus Meu Deus Nós estamos na introdução Estamos nos situando Que negócio é esse O negócio foi embora Essa hora Meu Deus Hoje nós vimos o que? Que Jesus é Duas coisas nós vimos que Ele é Eu sou A videira Fala comigo Jesus É aquele Que apareceu Para Moisés Lá no monte Lá na sarça Lá estava Jesus 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 falava com Moisés Quem é Jesus? Jesus era aquele Que quando Josué Saiu E viu um homem Um príncipe Com uma espada Nas mãos E ele disse Ei Você é por nós Ou é contra nós A resposta daquele príncipe Foi Tira os teus sandálios Porque o lugar aqui é santo Ele não respondeu Eu sou por você Nem sou por você Ele mantou Tira Os teus sapatos Porque aqui é santo Ali era Jesus Quem era Jesus? Moisés tinha que tocar na rocha Pela fé Só tocar Moisés feriu a rocha Bateu na rocha E saiu pedra Saiu água daquela pedra Ali Estava Jesus Jesus Deus é Jesus Como explicar O Pai, o Filho e o Espírito Santo Eles são um só E esse de um Deus Se manifestou na terra Pelo Filho E hoje ele está Pelo Espírito E aonde está o Espírito? Levanta as tuas mãos E declara O Espírito Santo Está em mim Quantos creem na palavra? Primeiro Coríntios 3 16 e 17 Se não me falha a memória Só para Porque alguém pode estar aqui Como novo convertido Ainda nunca ouviu isso Falar assim Deus é ambitar em nós Será? É, isso mesmo Está na palavra Se alguém destruir o santuário de Deus Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Agora quem é esse santuário? Porque sagrado é o santuário de Deus Que sois Que sois Vós Por isso E é comprovado pela medicina Que beber cachaça É pecado Porque faz Mata muita gente De cirrose Destrói fígado Destrói o tempo Por isso que beber é pecado Beber cachaça Porque é um suicídio lento Por isso que fumar Fumar Ó Fumar Também é pecado Por quê? Porque também é um suicídio lento Está lá Nos próprios maços de cigarro Que o cara compra O cara compra um maço de cigarro Quando ele pega naquela Está lá o cara dizendo Isso aqui te mata Isso aqui causa Efisema pulmonar Câncer Até de próstata Isso mata Por isso que Certas coisas Que o homem consome Se tratando dessas coisas Da qual a Bíblia condena Mata Porque a pessoa está destruindo O seu próprio corpo Destruindo o seu próprio templo E o nosso corpo É templo de Deus Ei meu irmão Pode ter certeza Se as pessoas Muitas pessoas Que se dizem crentes Cuidassem do templo Se preocupassem mais Com o próprio templo Como eles se preocupam E veneram o templo Feito por pedras Pode ter certeza Que Jesus vai chegar O ano que vem Porque tem gente que diz Não lá o templo é santo 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 Você viu lá naquela igreja Qual a igreja? Logo E lá pra igreja É Logo a igreja Os irmãos soltam uma fumaça lá Fumaça dentro do templo Como é que pode? Pode o que irmão? Que não pode ser linguarudo Como você falando a vida dos outros Pode deixar que essa fumaça Não é de maconha não E de cigarro não Essa fumaça é normal Não faz mal Não causa dano nenhum Fala comigo Jesus É a videira Eu Sou o ramo Faz assim Me ajuda a pregar Olha pro teu irmão Da sua direita Da esquerda Faz assim pra ele Pela palavra Fala pra ele A tesoura Do todo poderoso É a palavra É a palavra É a palavra Estou sendo poudado Fala comigo Jesus É A raiz A resplandecente Fala A resplandecente Estrela Da manhã Vai dar não Fica de pé No nome de Jesus Pelo sangue Fala Pelo sangue Eu fui remido Pelo sangue Eu fui lavado Pelo sangue Eu fui poudado Pelo sangue Ei, ei Olhei pra tua esposa Pro teu esposo Os casais que estão aqui Cadê os casais que estão aqui? Levanta as mãos Olha pra tua esposa Pro teu esposo Fala pra Fala um pro outro Nós Vamos dar Muitos frutos Os amigos Os amigos Os casais Os namorados Enfim Os amigos Declara um pro outro Você vai dar muitos frutos Você vai dar muitos frutos Muitos frutos Você vai dar muitos frutos Você vai dar muitos frutos Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Mas o Senhor vai te enxertar na videira verdadeira Se você ainda não está Você te coloca Meu irmão E você vai passar a dar muitos frutos Hoje o Senhor começa uma nova história na sua vida Na sua casa Na sua família Vai dar muitos frutos Apocalipse 22 Apocalipse 22 Jesus diz Eis que venho sem demora Estou vindo Eis que venho sem demora Está comigo a minha recompensa Jesus está dizendo Está comigo a minha recompensa Para retribuir a cada um Segundo a sua obra Uns Ele vai Poldar Outros Segundo a sua Obra Três Eu sou alfa A palavra alfa É uma palavra A primeira palavra do alfabeto grego É a primeira Início Fala alfa Igual A início Eu sou o início Eu sou o ômega A última palavra Do alfabeto grego O ômega O fim Eu sou o ômega Eu sou o alfa e o ômega O primeiro E o derradeiro E o fim O princípio E o fim 14 Jesus está dizendo Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes No sangue do cordeiro Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes No sangue de quem? Do cordeiro Para que tenham direito a árvore da Para que tenham o direito da árvore da vida E possam entrar na cidade Pelas Quem é que entra pela porta? Quem é convidado? Quem não é convidado que quer entrar pela janela? Vai entrar lá pela janela que você vai ver o anjo dando uma espadada Pela porta Fala eu Vou entrar Pela porta 15 Vamos lá Volte lá Registe Tamo lá no apocalipse Ficarão de fora Quem? Os cães Mas não está falando de cachorro aí não, irmão Quem? Os feiticeiros Quem? Os adúlteros Os homicidas Os idólatras E tudo o que ama e pratica a mentira Todos aqueles que amam e praticam a mentira 16 Eu, Jesus Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas A favor das igrejas Porque ele está falando para João As sete cartas do apocalipse Eu sou a raiz Eu sou a E a geração de Davi A resplandecente estrela Da manhã Da manhã É o sol Fala comigo Jesus Pastor Jesus Noivo Jesus Rei Jesus Juiz Esse que nós acabamos de ver Juiz Mas Jesus veio como? João capítulo 3 Versículo 16 E Deus amou o mundo de tal forma De tal maneira Que ele enviou o seu filho Deu o seu filho Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna João capítulo 3 Versículo 17 E aí ele vai falar João 3, 17 Está comigo? Ele diz Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para aqui Não para aqui Fala comigo Jesus Pastor Ele não julga Ele traz as ovelhas Enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por Para que o mundo fosse salvo por ele Versículo 18 Quem crê nele Não é Julgado Mas quem não crê Já está Julgado Por quanto não crê No nome do unigênito Do filho de Deus Ei meu filho Olha aqui para mim Deixe bem atenção Não existe três caminhos Só existe dois Um Daquele que nós Entramos nele Depois que perdemos a inocência Deixamos sem criança E entramos pelo caminho do pecado É o mundo E quem está no mundo Já está julgado Já está condenado Mas Deus amou esse mundo Essas pessoas E Ele enviou Jesus Cristo Para que pessoas desse mundo Cressem nele E o que cresce nele Não viesse a perecer Mas terem a vida eterna Esse é o Jesus pastor Esse é o Jesus noivo Esse é o Jesus rei Esse é o Jesus que está agindo Operando hoje Mas tem um Jesus chamado juiz Juiz Aí Ele vem depois Mas Ele antes está dizendo Ei Permita o meu pai Permita o meu pai Permita o meu pai Para que dê mais Frutos ainda Hoje Deus entra na Deus faz coisas Extraordinárias Maravilhosas Na sua vida Na sua casa Hoje Deus faz coisas Grandes Poderosas Senhor Que me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra E enche-me até que me Se ache só a Ti Então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como Corte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Quero ser usado Quero ser usado Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Toda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Toda-me Usa-me Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor Senhor vem nos usar Pai Senhor nós abrimos o nosso coração pra Ti Senhor nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos Derrama da Tua graça Do Teu poder sobre nós Sobre a vida desse homem Sobre a vida dessa mulher Sobre a vida de cada jovem De cada adolescente Cada criança Pai em nome do Senhor Jesus Nós queremos estar na videira Verdadeira que é Cristo Jesus O Senhor pode nos poudar Nós nos colocamos Senhor no centro da Tua vontade Queremos dar frutos Os frutos do Espírito Santo Os frutos do amor Ter os frutos Senhor Da paz Da alegria Sermos Senhor Pessoas longânimas Benignas Bondosas Temos os frutos da fidelidade Senhor Temos os frutos do domínio próprio Da mansidão Queremos frutificar pelo Espírito Pelo Espírito Senhor Pelo Espírito Deus Queremos ter uma vida frutífera Uma casa frutífera Uma família frutífera Um casamento frutífero Que os nossos filhos sejam frutíferos Pra Tua glória Pai Pra Tua glória Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Senhor Faça de cada um de nós Uma videira frutífera Em nome de Jesus Vem meu Deus Que brilha a morte Como Corte sobre as águas Como abrigo no deserto Como Um flecha que acerto Ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Cante, cante declarando Fala, fala pra ele Em forma dessa canção Dessa música Que brilha a noite Como Corte sobre as águas Como abrigo no deserto Como Um flecha que acerto Ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Como um barulho Como um barulho Que brilha a noite Como Corte sobre as águas Corte sobre as águas Senhor Põe a mão no seu coração Senhor Deus Pai Coloca sua mão no seu coração Fala com ele Fala com ele Senhor Pai em nome de Jesus Toma o nosso ser interior Muda-nos por dentro Primeiro há uma transformação interna Quando enxerta algo Em uma árvore Seja uma videira Em uma laranjeira Em uma mangueira Primeiro há uma mudança interna Há uma conexão Tem uns aqui Que ainda está Em conexão Sendo conectados Os frutos Eles vêm Com a mudança Da natureza Deixa o Senhor Deixa o Senhor Te tomar por inteiro Deixa o Senhor Te tomar por inteira Deixa o Senhor Tomar a tua vida Deixa o Senhor Entrar Deixa o Senhor Pulsar Agora se veja O Senhor te toma por inteiro Ele muda a sua natureza Agora você está sendo alimentado Pela raiz Que é Cristo Jesus diz Eu sou a raiz Agora você começa A se alimentar do Senhor Agora olha E veja Pelos olhos da fé Agora crescendo os galhos Crescendo e verde Galho verde Não seco Verde Agora ó Crescendo Se veja crescendo Se veja 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 pela fé Em nome de Jesus Criando ramos Ó Olha aí florescendo Agora você dá flor É primavera Meu irmão Chegou a primavera Na tua vida Como nós entramos Na primavera Essa semana Você entra na primavera Com o Senhor Em nome do Senhor Jesus Deus tira Dessa seca Da seca Em nome de Jesus E vem a primavera Vem as flores Ei Depois das flores Vem o que? Vem o que? Vem os frutos Você vai dar muitos frutos Você vai dar muitos frutos Fala Eu vou dar muitos frutos Declare isso Em nome de Jesus Fala Em nome de Jesus Eu vou dar muitos frutos Para a glória do Senhor Por meio de Cristo Eu vou dar muitos frutos Fala Por meio de Jesus Cristo Eu vou dar muitos frutos Muitos frutos Senhor Abençoa a vida De todos os teus filhos Cada casa Cada família Restaura famílias Restaura casamentos Aqui Pai Restaura a vida De cada um dos teus filhos Quebra grilhões Quebra Senhor Grilhões Em nome do Senhor Jesus Quebra 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 na autoridade E no poder que há No nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Pai Pai restaura 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 Que a luz do Senhor Resplandeça em cada vida Em cada família Em cada casa Em nome de Jesus Há uma mudança de caráter Um batismo de caráter A verdade nos lábios A verdade no coração A verdade interna O espírito da mentira Sendo repreendido Queimado Destruído Na autoridade E no poder que há No nome do Senhor Jesus O mover do Senhor O agir do Senhor Na autoridade E no poder que há No nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Continue orando E declarando Você ouviu a palavra Do Senhor nessa noite Você ouviu a mensagem A palavra de Deus E talvez você ainda Não se encontrava Na videira Enxertado na videira Que é Jesus O Senhor te dá A oportunidade hoje O Senhor diz Vem 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 filha amada Vem filha amada Porque hoje Eu quero que você Esteja em mim E eu em você E você vai dar muitos frutos Eu perdoo os teus pecados Eu perdoo os teus pecados Agora creia em mim Creia em mim Você que crê no Senhor Nesta noite E toma a decisão De entregar a tua vida Para Jesus Levanta a sua mão direita Assim Levanta a sua mão direita E fala Eu entrego a minha vida Para ti Jesus Eu te aceito Jesus Como meu Senhor E salvador da minha vida Fala para ele Jesus Toma a minha vida Em tuas mãos Você meu irmão Que estava afastado Dos caminhos do Senhor Toma a decisão De voltar para a casa Do Senhor Jesus E se reconciliar com ele Fala Eu quero me reconciliar Contigo Jesus Jesus eu quero estar No Senhor Eu quero estar No Senhor Eu não quero estar Mais no mundo Eu não quero ser Um galho seco Para ser arrancado Eu quero ser Um galho na videira Para ser poldado Para dar mais frutos Em nome de Jesus Você tomar essa decisão Nessa noite E seja encorajado Pelo Senhor Seja encorajado Encorajado Pelo Espírito Santo Eu te chamo Eu te convido No nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Vem até aqui filho Eu quero orar Para você aqui na frente Você que tomou A decisão hoje Levantou a sua mão Entregando a tua vida Para Jesus Se reconciliando com Jesus Vem filho Vem filha Vem isso Isso Vem filha Jesus te ama Vem Vem Sombra Me Quebranta Me Transforma Me Vem filha Vem filha Você que toma Entrega a tua vida Para Jesus Jesus te ama Jesus te ama Filha Jesus te ama Quebranta Me Transforma Vem filha 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 Glória a Deus Tem salvação É noite de salvação É noite de salvação É noite de salvação Vem filha Vem filha O Senhor falou que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como Veste aqui a ser doável Quero ser usado Quero ser usado Da maneira Vista Grave Qualquer Hora Em qualquer Vem filha Vem filha Jesus te ama 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 Amém Oh glória a Deus Você veio até aqui Porque você foi encorajado Encorajado pelo Espírito Santo Jesus te ama Jesus ama a sua vida Jesus não veio julgar Ele não veio condenar Irmão Jesus não te condena Jesus não te condena Jesus Ele quer que você esteja nele E pra que você dê muitos frutos Se tem que podar Pode Se tem que podar Que o Senhor nos podre E é necessário Podas Na nossa vida Aqui terrena Sempre Deus estará nos podando Pela palavra A palavra nos limpa Agora temos que ter prazer Na palavra do Senhor Jesus ama a sua vida Jesus ama a sua vida Fala assim comigo Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E salvador Da minha vida Toma minha vida Em tuas mãos Igreja Estenda as mãos Vamos declarar a bênção Sobre a vida dos nossos irmãos Senhor Deus e Pai Na autoridade E no poder Que há no nome de Jesus Nós declaramos Toda a sorte de bênção Sobre a vida De todos os nossos irmãos E irmãs Que aqui estão Em nome de Jesus Nós declaramos Vida Alegria Paz Felicidade Esperança Um novo Uma nova vida Em ti Senhor De santificação De restauração Na casa Na família Na autoridade No poder Que há no nome de Jesus Que toda a raiz De iniquidade Seja quebrada Toda a raiz De iniquidade Seja destruída Toda a maldição Toda a maldição Hereditária Seja destruída Na autoridade Só um minutinho Posso fazer um convite Para vocês Vem aqui Enquanto eu pego os nomes Vem aqui